Oi gente, eu sou a Ana do blog Amiga da Leitura e hoje eu vim gravar pra vocês uma tag que chama Opiniões Impopulares. Eu vi essa tag no canal da Bárbara Sá, eu vi que ela foi tagueada pela Ione, do Minha Vida Literária, mas eu não sei se foi a Ione que criou, se ela só viu a tag, enfim, eu vou deixar as informações no box aqui de informações. Vamos lá! Pergunta número 1. Um livro ou série popular que você não gostou? Eu sei que muita gente gosta dessa autora, muita gente gosta dessa série. Eu quando li o primeiro livro eu até gostei, fiquei bem empolgada, quis ler o segundo, mas quando chegou no segundo eu fiquei tipo, meu Deus, que série é essa? Abandonei, não gosto, e aí eu pensei que podia ser Murrinha Minha com essa série, e aí eu tentei ler outra coisa da autora, mas também não gostei, então eu acho que é Murrinha Minha com a autora, que é a Lauren Cate, e a série é Fallen. Eu li o primeiro livro, gostei muito, amo a capa dessa série, e esse livro foi realmente igual o nome dele diz, uma tormenta. Não tenho vontade nenhuma de terminar de ler essa série, e é isso aí, e eu sei que tem muita gente que gosta. Pergunta número 2. Um livro ou série popular que todos parecem odiar, mas você adora? Eu não podia escolher outro livro pra essa categoria, se não Crepúsculo, porque foi o meu primeiro romance literário, foi o meu primeiro amor literário, foi o meu primeiro livro que eu li, me apaixonei, que depois dele, que desencadeou todo esse gosto meu pela leitura. Mas eu vejo muito ódio gratuito por ele na blogosfera, nos canais, nos próprios blogs, nas redes sociais, e eu não entendo o porquê, sabe? Sempre que a gente vai falar de grandes séries, tipo, Jogos Vorazes é maravilhoso, Harry Potter é maravilhoso, Divergente é maravilhoso, Percy Jackson é maravilhoso, não estou falando que não é, porque eu realmente acho todas essas séries maravilhosas, gosto muito. Mas aí na hora que eu vou falar de Crepúsculo, Crepúsculo não presta, Crepúsculo é ruim, Crepúsculo é chato, Crepúsculo... Tipo assim, cara, como vocês chegaram à conclusão de que Crepúsculo não presta? Por quê? Tem alguma razão, tipo, pautada, alguma razão convincente, realmente? Porque a Stephanie May, ela escreve muito bem, ela sabe escrever, ela foi pra faculdade, ela estudou isso, tem um domínio sobre a narrativa, sobre os personagens, em questão de ambientação, muito bem, a história é muito bem escrita. Você pode até não gostar da linha, tipo, do romance, ou da questão do vampirismo e tal, mas você não pode falar que o livro é ruim porque ele é mal escrito, ou porque eu não gosto de romance, eu não gosto do vampiro, ou eu não gosto do romance entre a belo e o ex, por isso a nativa vai ser ruim. Não, você não gosta do livro, ok? Ponto, você pode não gostar. Agora você não pode virar pra mim e falar que o livro é ruim por causa disso, entendeu? Então eu vejo muito ódio gratuito, muito ódio, assim, às vezes a pessoa nem lê o livro, nem conhece a história, só vê os filmes e já fala que é ruim, então, sei lá, é um livro que todo mundo fala mal, a maioria das pessoas eu vejo falando mal, mas que eu gosto bastante, que é o meu amor literário. Pergunta número 3. Um triângulo amoroso em que o personagem principal terminou com a pessoa que você não queria que terminasse. Tem uma coisa que você fazer nesse mundo é chirpar, gente, eu chirpo todo mundo. Vi lá uma pessoa, vi um casal, vi uma mulher, vi uma menina, vi um mestre, rolou um clima, eu tô chirpã. Então todo mundo que eu gosto fica junto no final, gente, que é a única coisa que eu sei fazer. Porém, esse livro que eu escolhi pra essa categoria rolou um triângulo amoroso que, gente, não sei explicar, entendeu? No final eu não gostei muito não, sabe? Do final que a autora deu pro triângulo amoroso, não. Que é o livro Fantasia Gêmeas. Eu não posso falar muito sobre ele, porque senão pode ser um mega spoiler. Mas tem resenha lá no blog, se você fica curioso, corre lá pra descobrir. Pergunta número 4. Um gênero literário popular que você raramente deseja. É popular, eu não gosto muito, eu não me identifico muito, não consigo render na leitura desse tipo. Então eu nem tenho na minha estante pra poder mostrar pra vocês que é o gênero autoajuda. Eu não... não é que assim, eu não tenho nada contra, não respeito pessoas que leem, não julgo, não acho ruim. Mas é que pra mim não funciona, não sei, sei lá, não gosto. 5. Um personagem popular ou amado pela maioria do qual você não gosta. Vamos cortar o do não gosto pra colocar odeio? Pode ser. Que, gente, não tem base. Eu nem tenho livro, mas a Thais vai colocar a foto dele aqui da capa pra vocês. Não me desce, que é o Rush, daquela série A Boa Sem Limite, Paixão Sem Limite, A Tação Sem Limite, tudo sem limite. Não gosto dele, gente, ele não me desce. Eu vejo as meninas, todo mundo, ai, que o Rush é lindo, maravilhoso, cavaleiro. E eu fico tipo, não miga, para. Sério, gente, não gosto. É um personagem que eu detesto e que por causa dele eu não gostei de toda a série. Li a série porque eu detesto começar alguma coisa e não terminar. Mas assim, foi um personagem que ficou entalado, sabe? E se juntar com a irmã dele, que é a Nanette, a Nan, meu Deus, eu quero morrer. Sério, detesto essa família. Pergunta número 6. Um autor popular com o qual você não consegue se dar bem. Pode parecer meio hipocrisia da minha parte, mas eu escolhi a Erika, é o James, por alguns motivos. Eu comprei Esqueles Dois Cinhos, ela alcançou, porque eu sou fanfiqueira. Foi a primeira fanfique que teve, assim, que virou livre, que teve grande representação, que, né, que bombou, assim, o mundo no mercado literário. Tenho eles na minha coleção, na minha estante hoje por questão de coleção, porque eu faço coleção de livros que eram fanfiques. Então quem quiser me enviar, pode. Vou adorar ler. Eu não tinha nada contra ela não, sabe? Até que ela deu uma entrevista e que ela falou, assim, que a história dela não tem nada a ver com o Crepúsculo. Como se tudo isso aqui que tivesse aqui dentro fosse original. Como se isso aqui nunca tivesse sido fanfique de Crepúsculo. E eu fiquei tipo, miga, Para que tá feio. E aí, depois ela começou, tipo, Tipo assim, se isso aqui existe, foi porque ela fez essa ficha de Crepúsculo, sabe? Foi porque ela usou a Bella, Foi porque a Anastasia antes de ser Anna era Bella, Foi porque Grey antes de ser Grey era Edward, sabe? Então eu achei, assim, muito cuspindo o prato que comeu. E aí eu fiquei meio, tipo, Hummm, não tô indo muito com essa cara. Pergunta número 7. Um enredo popular em livro que você está cansado de ver. Eu leio livro muito erótico? Eu leio livro muito erótico. Eu gosto de livro erótico? Eu gosto de livro erótico. Porém, eu escolhi o livro da Sylvia Day, toda sua, Para representar esta classe. Por quê? Todo livro erótico é um CEO, é um cara ricaço, Um megalomaníaco por controle, Que se apaixona perdidamente por uma mocinha inocente, Uma mocinha que nem sempre tem muito dinheiro, Uma mocinha comum. Tudo bem que a Eva aqui não é tão inocente assim, E que ela tem um pouco de dinheiro. Mas assim, tirando isso, tipo, É sempre a mesma coisa. E tipo, cara, não é só CEO e mocinha que tá se pegando por aí, gente. O mundo, né? Tem muita gente se pegando, vamos escrever outras histórias. Pergunta número 8. Uma série popular que você não tem interesse? É a série do Diário da Princesa. Não é que eu não goste da proposta do livro, Não é que o livro seja ruim, Não é... Não tem um motivo, assim, negativo pra eu não ler. Eu vejo que é uma série que todo mundo gosta, Todo mundo quando começou a ler, começou a ler como é que Cabot. Eu li um livro dela esse ano, Que é um romance histórico que ela assinou como pseudônimo de Patricia Cabot. Gostei bastante da escrita, gostei bastante da narrativa, Tenho vontade de ler outras coisas da autora. Mas Diário de uma Princesa, eu não sei. Não é uma coisa assim, não é que eu tenho como objetivo de vida agora, sabe? Tipo, nossa, eu vou parar todas as minhas leituras Pra poder ler Diário de uma Princesa, Ou eu preciso ler porque todo mundo já leu e eu não li. É uma coisa que, assim, eu não me vejo fazendo um futuro próximo. Pergunta número 9. Sinto pessoas querendo me bater agora. Eu não podia escolher outro livro, Senão, A Culpa das Estrelas, do John Green. Porque eu gosto do livro, acho o livro fofinho, Acho o livro amorzinho. Augustus, né, gente? Aquela coisa da paixão. Mas eu não esperava que o filme fosse ser tão bom assim. Eu saí do cinema em prantos. E eu me emocionei muito mais com o filme. Eu gostei muito mais do filme. O meu processo de identificação foi muito maior com o filme do que com o livro. Não quer dizer que o livro não seja bom. O livro é bom. Mas eu... A minha experiência foi melhor com o filme. Eu me emocionei muito mais. Eu me envolvi muito mais com o filme do que com o livro. Essa é a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha nesse vídeo. Ajuda a compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal do blog, se inscreve e fique por dentro das novidades.